Música Música Parabéns pra você Nessa data Música Parabéns pra você Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data Felicidade Música Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Felicidade Parabéns pra você 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 Ajuda aí, Dona Maria! Ajuda, Dona Maria! Quem achou o Esquerra da Aranha, devolve! Vai lá, corta esse bolo! Quero comida! Tô cansada! Aí, aí! Aí, olha aqui, gente! Do lado do bolo! Tchau, tchau, tchau! Eu vi a Cristina!